Amigos, eu disse pra vocês que eu ia me dar mal, não disse pra vocês? Que mais uma vez eu ia tentar ajudar as pessoas e ia me arrombar? Pois essa caixa o Eger ia comprar. Eu disse, não compre, Eger, porque é muita potência pra sua caixa. O Eger queria grave. Mas me lembrei que o vizinho tinha amplificador poçante e essa caixa é pra 100 watts. E o amplificador do Eger não dava potência pra empurrar essa caixa. Mas o meu vizinho dava potência pra empurrar essa caixa. Resultado, combinei com o Eger, o meu vizinho comprou a caixa. Eu que mandei o meu vizinho comprar a caixa. Aí o meu vizinho comprou a caixa. Ligou a caixa, o alto-falante quase que pula fora. O amplificador dele é muito poçante. Ele disse que essa caixa não tem grave, que essa caixa é uma merda. E ficou olhando pra minha cara como se eu fosse culpado de tudo. Eu disse, quer vender? Quanto você quer? Ele fez um desconto de 100 em relação ao que ele pagou. Pronto. Já tô eu com mais duas caixas. Eu vou enfiar isso tudo na bunda, que não tem nem lugar pra botar.